Olá meus queridos alunos do sexto ano, estamos de volta aqui, eu sou o professor Luiz Cláudio de língua portuguesa com mais uma videoaula para vocês. Hoje nós vamos concluir o nosso módulo 16, então como eu havia dito para vocês, eram quatro aulas, então chegamos hoje a quarta aula, ok? Vamos começar então fazendo a correção das atividades da aula passada. Começando pelo texto 3 da página 16, então diz o seguinte, observe o sumário do livro Alice no País das Maravilhas, na tradução de Ana Maria Machado, então nós temos aí o sumário que são os capítulos do livro, com o título de cada capítulo e a página onde aquele capítulo tem início. Consultando apenas o sumário do livro, o leitor que deseja ler um capítulo com acontecimentos extraordinários, sem verossimilhança externa, deve escolher quais capítulos? Então veja bem, a verossimilhança externa, recordando que vimos na aula passada, é aquela verossimilhança com fatos que realmente acontecem no mundo real, ok? Então nós temos uma resposta alternativa C. Então são os capítulos 2, que é a Lagoa de Lágrimas e o capítulo 5, Conselhos de uma Lagarta. Por que que aqui nesses dois capítulos não há verossimilhança análise externa? Então está aqui a explicação, o título do capítulo 2 refere-se a um lago feito de lágrimas, não de água, como seria natural. Então não dá para fazer essa comparação com algo real, porque não existe um lago feito de lágrimas. E o capítulo 5 refere-se ao inseto que fala e dá conselhos, que também não acontece na vida real. Então quando não há comparação entre o que está na história e o que acontece na vida real, a verossimilhança é apenas interna, ou seja, ela está ligada à coerência dos fatos que acontecem neste mundo fantástico. Não há comparação com aquilo que está no mundo real. Está bem claro isso? Ok. E vamos agora então passar para a página 19, que é o Em Casa número 3. No parágrafo 47, a explicação de dois foi cortada pela parte da rainha. Explique a ironia contida nesta parte. Então olha só, lá no parágrafo 48, vamos retornar lá para a gente entender. Voltando um pouquinho no 47, para agradar a vossa majestade. Respondeu dois, se ajoelhando. Estávamos tentando. Então na hora que ele ia continuar, a rainha interrompe dizendo o seguinte. Estou vendo, disse a rainha. Enquanto isso, estava examinando as flores. cortem as cabeças deles. Aparentemente, a rainha confirma a boa intenção, né? Só que na verdade, por que que há uma ironia? Por quê? Ela não está nada satisfeita daquilo. O que que ela queria dizer? Estou vendo que vocês estão tentando me enganar. Estou vendo que vocês estão tentando consertar a bobagem que vocês fizeram. Estão lembrados do que que é a ironia? É quando a gente diz algo, mas na verdade a gente quer dizer exatamente o contrário. Então aí está a ironia na fala da rainha. Bem claro, quem ainda ficou com dúvida a respeito dessa questão da verossimilhança interna e externa e da ironia, na nossa live, no nosso próximo encontro, a gente pode discutir um pouquinho melhor esse assunto. Tudo bem? Letra B. Estão voltando lá para a página 19. Como poderia ser completada a frase de dois, interrompida pela rainha, se ele fosse dizer a verdade? Então, estávamos tentando tornar ainda mais belas as rosas do jardim de vossa majestade. Ou seja, ele ia inventar uma mentira para exatamente evitar que tivesse as cabeças cortadas. Ok? Muito bem. Vamos praticar então, para terminar este módulo e a gente poder avançar nos nossos estudos. Vamos realizar as atividades 1, 2 e 3 que se encontram nas páginas 14 e 15 da apostila. Ok? Então, vocês vão fazer essas atividades. Quando nós entrarmos ao vivo lá na nossa live, a gente vai fazer a correção dessas atividades. Agora, prestem atenção no que o professor vai falar. Tentem fazer, ainda que errem. Gente, só erra quem tenta. Quem não tenta, não tem chance nem de acertar nem de errar. Então, vamos tentar. Vamos evitar ficar com a apostila aberta na hora da live, esperando a resposta do gabarito e copiando. Assim, a gente não está aprendendo. Então, tentem realmente fazer. Ainda que seja uma resposta, não, mas isso aqui está errado. Mas você tentou. E isso é muito importante. Tá bom? Aí na live a gente corrige. Não tenha vergonha de dar a resposta também. Ah, professor, eu acho que está errado. Não tem problema. Estamos aqui para aprender juntos. Ok? Então, façam essas atividades para que nós possamos corrigir no nosso próximo encontro. E como tarefa, como não poderia deixar de ser, vamos fazer o teste 4 da página 16 e o em casa 4 da página 19. Tudo bem? Mais uma vez, agradeço muito a presença de vocês aqui assistindo a nossa videoaula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.